Bom dia a todos, o meu nome é João Lourenço, sou engenheiro de simulação na Altima, uma empresa portuguesa que tem como missão disponibilizar as mais avançadas soluções para aplicações industriais, formação e suporte técnico para uma engenharia inovadora e tecnológica. Durante os próximos minutos daremos continuidade à nossa série de webinars para dar-vos a conhecer mais funcionalidades e capacidades do Alter SimSolid, o software de simulação que está a revolucionar o calco estrutural e a permitir a diversas empresas reduzirem os tempos de desenvolvimento dos mais diversificados produtos. No decorrer do webinar, os vossos microfronts encontram-se no modo silêncio, mas poderão interagir connosco ou colocar as vossas questões através do separador Questions disponível no painel de controle do GoToWebinar. As vossas questões são privadas e a nossa equipa encontra-se disponível para responder. Uma vez terminada a apresentação, qualquer questão pendente ou novas questões que possam surgir serão respondidas no tempo restante ou via e-mail. A Altima Engineering Software Solutions é uma empresa de engenharia fornecedora de serviços e de soluções avançadas para aplicações industriais. Somos especialistas na área de computação gráfica com experiência na integração de aplicativos e criação de automação de processos para o desenvolvimento de produtos, contando com uma longa experiência em softwares de CAD-CAM, PDM e ERP. Ao nosso portfólio de soluções sobre medida, acrescentamos as mais avançadas soluções tecnológicas de software CAI, as soluções Altair, para o auxiliar no desenvolvimento de produto e suportar nas maiores decisões. Os nossos serviços focam-se no desenvolvimento de soluções à medida do cliente, com o desenvolvimento, integração de aplicativos e criação de automação de processos para o desenvolvimento de produto. Formação e treino numa variedade de cursos de formação, segundo os recursos e conteúdos oficiais dos nossos parceiros. E suporte técnico especializado, através de uma equipa multidisciplinar de técnicos, prontos para o acompanhar e apoiar nos desafios dos seus projetos. Com a Altima, encontrará uma equipa especializada nas soluções Altair, disponível para o auxiliar a qualquer momento. O nosso mais recente parceiro, a Altair Engineering, é uma empresa multinacional norte-americana, com a sua sede em Troi, contando com mais de 35 anos de assistência, 86 escritórios em diversos países e mais de 150 softwares através do portfólio de Altair e os seus parceiros. É uma empresa cotada em bolsa e conta com mais de 11 mil clientes por todo o mundo. A Altair possui um incrível portfólio de clientes de distintas áreas, estando presente em diversas indústrias, tais como automóvel, aeroespacial, energia, organizações governamentais e de defesa, entre outras. Líderes mundiais no fornecimento de tecnologia global, a Altair Engineering providencia e desenvolve soluções de software e de cloud nas áreas de desenvolvimento de produto, engenharia assistida por computador, CAI, computação de elevado desempenho, HPC, análise de dados e possui uma exclusiva rede de parceiros através da Altair Partner Alliance. A Altair possui um domínio global e especialistas em simulação. São líderes de tecnologia de optimização e tecnologia HPC e possui um exclusivo e patenteado modelo de licenças e uma exclusiva rede de parceiros através da Altair Partner Alliance. Através de um amplo portfólio, a Altair eleva aos benefícios desde o design à optimização multifísica. Com a Altair, poderá realizar simulação de sistemas, simulação de manufatura, eletromagnetismo, análises estruturais, térmicas, dinâmicas e muitas mais. Desde o design à fabricação, as soluções Altair cobrem as diferentes etapas de diferentes processos de fabrico. A Altair tem a capacidade de oferecer as soluções mais poderosas e intuitivas para a indústria, permitindo desenvolvimento e criação de produtos manufacturáveis e de elevada performance, através das ferramentas de design, análise estrutural, de dinâmica e das diversas ferramentas de simulação de processos de fabrico que fazem parte do amplo portfólio da Altair, disponíveis através de um único sistema de licenciamento. Ao longo das últimas décadas, a evolução da simulação tem permitido e auxiliado múltiplas empresas no desenvolvimento de novos e inovadores produtos, a minimizar os tempos de desenvolvimento e a minimizar custos para que as empresas estejam cada vez mais na vanguarda da tecnologia e consigam ser cada vez mais competitivas. Simulation Driven Design é um conceito inovador, da qual a Altair é a empresa pioneira no desenvolvimento desta nova tecnologia de simulação numérica. O seu significado é que o design seja orientado pela simulação, isto é, que seja a simulação a indicar qual é o melhor design para que o nosso produto possa satisfazer as nossas necessidades e requisitos. Desta forma, poderemos desenvolver ainda melhores produtos e inovadores, dado que poderemos antecipar quaisquer modificação ao nosso produto o mais breve e rápido quanto seja possível. É com esta filosofia em mente que damos continuidade à nossa série de webinares com o Altair SimSolid, a ferramenta de simulação para o cálculo estrutural que está a revolucionar o mercado e a acelerar o desenvolvimento de produto de múltiplas empresas. SimSolid é uma tecnologia inovadora que não necessita de simplificações geométricas ou criação de uma malha, permitindo desenvolver e explorar novas ideias e conceitos sem necessidade de requerer um elevado processamento. No desenvolvimento de produtos, o cálculo estrutural vem normalmente depois do desenvolvimento do nosso CAD, podendo, em certos casos, começar em simultâneo. Contudo, a criação e preparação de modelos para o cálculo é sempre mais demorada. Simplificações geométricas, criação da malha, das conexões... É muito demorado, complexo e que requer um elevado conhecimento das ferramentas e teorias de análise de elementos finitos. Altair SimSolid fixou-se no mercado para acelerar o processo de resposta nos ciclos de design, permitindo-o encurtar tempos de desenvolvimento de produto e auxiliar na tomada de decisões. SimSolid apresenta uma nova tecnologia que elimina a necessidade de qualquer simplificação geométrica e de criação de uma malha, operando diretamente na geometria CAD original. Possui uma elevada capacidade de cálculo devido aos seus algoritmos, permitindo analisar conjuntos numerosos e complexos em qualquer computador. Graças à sua tecnologia, contrariamente ao uso tradicional da malha com nós e elementos, o algoritmo de cálculo do SimSolid utiliza funções de elevado grau que são adaptadas localmente para refinar os resultados. Devido à inovadora solução adaptativa por passos e o seu algoritmo, SimSolid permite obter resultados com elevada precisão e em minutos. Nas ferramentas tradicionais de elementos finitos, por múltiplas vezes, é necessário simplificar a geometria e criar uma malha para analisarmos o nosso modelo. Desta forma, pretendemos obter uma malha com qualidade razoável e sem elementos distorcidos, que prejudicam a qualidade dos nossos resultados. Diversos problemas vão surgindo ao longo desse processo, tais como a preparação do conjunto com peças de elevadas e pequenas dimensões, com espessuras finas e todas as conexões envolventes, a simplificação de furos, regiões arredondadas e de pequenos detalhes, geometria de superfícies complexas, com transições que não são suaves, comuns nas impressões 3D, sobreposição de superfícies ou lacunas, que estão presentes no nosso modelo CAD, mas necessitam de ser corrigidas, levando a um trabalho redobrado para que as malhas coincidam e o modelo fique apto a ser estudado. Qualquer um destes desafios, das ferramentas tradicionais de análise de elementos finitos, desaparecem com o SIMSOLID. SIMSOLID trabalha diretamente a partir do CAD original, sem necessidade de simplificações ou geração de malha, as duas etapas mais dispendiosas e que requerem um elevado conhecimento. SIMSOLID gera as suas funções em função da geometria a analisar. Vamos dar início à nossa demonstração de hoje, concentrando-nos num modelo CAD correspondente ao superquadro do veículo, um componente estrutural de um chassi utilizado para suportar determinados componentes, tais como o motor, a suspensão ou o sistema de direção e ainda distribuir as elevadas cargas a que o chassi do veículo está sujeito. SIMSOLID é um software que possui uma interface gráfica simples e bastante intuitiva, desenvolvida a pensar quer em designers, projetistas, engenheiros ou analistas de simulação. Possui quatro menus através dos quais poderá importar uma geometria, selecionar o tipo de análise desejada, modificar as definições atribuídas ou consultar um manual de ajuda e tutoriais. Graças à tecnologia Hyperthreading, poderá retirar o máximo partido do número total de núcleos disponíveis no seu computador e, desta forma, acelerar as suas simulações obtendo resultados no tempo desejado. Contrariamente aos softwares tradicionais de elementos finitos, cujo aumento do número de núcleos está associado a um acréscimo de licenças e o seu custo associado, um haltero SIMSOLID poderá retirar a partir do número de núcleos pretendido sem qualquer aumento de preço. SIMSOLID disponibiliza uma base de dados de materiais que inclui materiais metálicos, plásticos, entre outros, e uma capacidade de utilizar as não linearidades de material, tendo em conta a plasticidade do mesmo. Permite também introduzir um material definindo as suas características e propriedades, acrescentando-as à base de dados. Na eventualidade do material ter sido atribuído com recurso a um software CAD, como o SolidWorks, SIMSOLID irá reconhecer esse material e as suas propriedades, acrescentando-o à sua base de dados. Contrariamente, como poderá suceder noutros softwares de elementos finitos, SIMSOLID não necessita que o utilizador redefina os materiais já definidos no software CAD. Através do seguinte ícone, podemos importar a nossa geometria. SIMSOLID tem a capacidade de leitura de diversos formatos nativos CAD, tais como SolidWorks, CATIA, NX, CREO, Inventor, SolidEdge, e formatos neutros, tais como STEP ou Parasolid. Sempre que possível, é recomendada a utilização dos formatos CAD nativos. Comecemos por importar a nossa geometria, criada com recurso a uma ferramenta CAD, e sem realizarmos qualquer simplificação geométrica, SIMSOLID automaticamente detecta a sobreposição de superfícies, surgindo um painel informativo com a identificação das peças sobrepostas. SIMSOLID automaticamente detecta as conexões no nosso modelo, permitindo gerar essas conexões de um modo automático, algo que iremos analisar já de seguida. Um subquadro é normalmente constituído por peças soldadas e é fixo à estrutura principal do veículo, através de ligações aparafusadas. O presente modelo tem por finalidade de mostrar e dar-vos a conhecer uma das mais recentes capacidades do ALTER SIMSOLID, nomeadamente a possibilidade de criar e analisar ligações soldadas. Seguidamente, iremos realizar diversos estudos e análises ao nosso modelo, bem como realizar a análise de pós-processamento. Sempre que uma geometria é importada, é criado um novo estudo. Ao selecionarmos no campo Assembly, poderá consultar as diversas peças do seu conjunto, bem como as conexões existentes no campo Connections. Note-se que as funções disponíveis no painel vertical se modificam. No campo Assembly, temos disponíveis as diversas funções, tais como a opção de aplicação de material e as opções de revisão geométricas do nosso modelo. Na atribuição de material, podemos atribuir o material a uma dada peça ou conjunto. Para o seguinte caso, definimos como aço o material para o nosso conjunto. SIMSOLID permite rapidamente revermos o nosso modelo. Desta forma, a nossa estrutura é composta por 69 componentes, com 8 parafusos, 4 porcas e 15 superfícies reconhecidas. Ao importar um conjunto, SIMSOLID tem a capacidade de detectar automaticamente todos os parafusos e porcas existentes, tratando-os como tal durante as simulações. Note-se também que a existência de diversas soldaduras representadas por copos sólidos é devidamente identificada na árvore do projeto. Como podemos observar, não existe qualquer conexão realizada de momento. A ALTER SIMSOLID, na sua mais recente versão, permite realizar diferentes ligações soldadas, quer por cordão de soldadura, quer por ponto ou por laser. SIMSOLID permite ainda realizar ligações virtuais, por rebites, entre outro tipo de ligações. Contudo, foquemos-nos nas ligações soldadas através de cordão de soldadura. SIMSOLID permite realizar cordões de soldadura tridimensionais de 4 formas distintas. Comecemos pela criação de soldaduras convertendo um corpo sólido modelado com recurso a uma ferramenta CAD numa soldadura tridimensional. Para tal, definimos a secção do nosso cordão de soldadura, neste caso de 3mm, e, posteriormente, podemos selecionar o corpo sólido desejado ou introduzir no seguinte campo o nome atribuído ao corpo sólido representativo da soldadura. SIMSOLID irá filtrar todos os componentes do nosso modelo com o nome introduzido. Solicitamos a sua identificação e, automaticamente, SIMSOLID substituirá os diversos corpos sólidos pelas ligações soldadas. Note o quão rápido SIMSOLID é. Podemos observar no campo Connections que surgem as diversas conexões que correspondem às ligações soldadas. Rapidamente, podemos rever as ligações criadas entre os diversos componentes do nosso modelo e, se realizarmos um zoom em algumas regiões, observamos a existência de algumas soldaduras que estão em falta. Naturalmente, podemos criar as soldaduras em falta. A seguinte opção permite criar cordões de soldadura através de linhas e arestas. Selecionamos as linhas desejadas e procedemos à criação de dois cordões de soldadura contínuos nestas regiões. De forma similar, vamos criar as ligações soldadas do lado oposto da nossa estrutura. Contudo, desta vez, vamos utilizar uma outra funcionalidade. A criação de cordões de soldadura através da identificação de um corpo principal. Começamos por definir a secção do nosso cordão de soldadura de 3mm, o seu comprimento mínimo, o componente principal e as restantes componentes que queremos soldar. Identificamos as ligações soldadas e verifique-se que SimSolid criou ligações adicionais indesejadas. Podemos selecionar e apagar essas ligações. Na eventualidade do nosso modelo não possuir corpos sólidos que representam uma soldadura, SimSolid permite criar múltiplas soldaduras através de grupos. Para tal demonstração, vamos apagar todas as ligações existentes. Voltornamos ao campo das ligações soldadas e, através do separador grupos, iremos criar múltiplas soldaduras, isto é, identificando a espessura do nosso cordão, o comprimento mínimo e procedendo à identificação de todos os componentes do nosso modelo, SimSolid automaticamente detecta as regiões de intersecção dos componentes selecionados e cria as ligações soldadas. Note-se a rapidez com que SimSolid criou as diversas ligações soldadas. No nosso modelo, existem também alguns parafusos e porcas que não queremos que estejam soldados. Desta forma, vamos criar uma ligação de contacto entre esses componentes e a peça desejada. No campo das conexões, na primeira opção, temos a detecção automática das conexões, permitindo gerar automaticamente todas as conexões do nosso modelo. Os valores atribuídos pelo SimSolid para o afastamento e penetrações geométricas são importados diretamente do fecheiro CAD, sendo que estes valores poderão ser modificados pelo utilizador. O nível de resolução das conexões pode também ser definido, sendo que, quanto maior for a resolução, melhor é a definição da superfície de contacto. SimSolid opera muito bem com os valores de padrão atribuído, pelo que não recomendamos a alteração destes valores. Colocionamos o nível de resolução normal e também a seguinte opção para garantir que apenas as regiões não soldadas são conectadas. Com apenas um clique, SimSolid gera automaticamente todas as restantes conexões, criando diferentes tipos de conexões consoantes componentes que se estão a conectar. Todas as conexões podem ser revistas através da seguinte opção. Podemos verificar também se existem peças soltas através da seguinte opção. Desta forma, de um modo simples e rápido, podemos criar ligações soldadas e também utilizar ligações automáticas para criar as ligações de contacto entre os outros componentes. Uma capacidade incrível que permite poupar horas de trabalho. SimSolid tem uma capacidade incrível de detectar que tipo de conexões é. Se utilizamos parafusos, se utilizamos porcas, SimSolid consegue detectar e trabalhar com as conexões correspondentes a esses componentes. SimSolid permite realizar diferentes estudos incluindo análises estáticas, lineares e não lineares, geométricas de material e de contacto, análises modais, de dinâmica, transiente ou de frequência, análises térmicas, incluindo um pós-processamento com uma análise estrutural. Para o seguinte caso, vamos realizar uma análise estrutural linear, sendo o caso de estudo adicionado à nossa árvore de projeto. No painel vertical, surgem as condições de fronteira e, seguidamente, os diferentes tipos de esforços que podemos aplicar. Primeiramente, vamos constranger as seguintes superfícies, podendo também ser aplicado em faces, arestas, vértices ou até uma área definida pelo utilizador. Diferentes tipos de cargas podem ser aplicadas, tais como uma carga distribuída, de pressão, efeito da gravidade, pré-tensão nos parafusos, entre outras. Neste caso, para aplicar uma carga, recorremos ao seguinte ícone, sendo que desejamos aplicar nas seguintes fases da estrutura. A força aplicada é de 1N, sendo aplicada ao longo da superfície para analisarmos a rigidez da nossa estrutura. Para realizarmos a nossa simulação, pressionamos o seguinte ícone, obtendo os resultados em questão de mers segundos. Simpsolid inicia os cálculos começando por analisar a geometria, criando equações que representam a geometria e, seguidamente, avalia todas as conexões. Qualquer componente que se repita no nosso modelo irá ajudar Simpsolid a acelerar os cálculos, dado que Simpsolid tem a capacidade de identificar geometrias similares e usar equações semelhantes para representar a geometria. Simpsolid utiliza uma tecnologia adaptativa para refinar automaticamente a solução nas áreas em que é necessário obter a mais elevada precisão. São executadas várias iterações da solução e, a cada iteração, são criadas medidas que permitem as equações serem enriquecidas localmente, conforme necessário. Esta tecnologia, comparativamente com as tradicionais ferramentas de elementos finitos, permite ao Alter Simpsolid obter uma elevada rapidez de cálculo e reduzir tempos de desenvolvimento de produtos. Consultando as informações da nossa solução, verificamos que em 22 segundos obtivemos os resultados para o nosso estudo. No painel vertical, temos também disponíveis as opções de pós-processamento. Numa única interface gráfica, podemos atribuir as condições de fronteira, as cargas a que a nossa estrutura está sujeita e ainda analisar os resultados, algo que, em diversas ferramentas de elementos finitos, necessitaríamos de outros aplicativos para analisar os resultados em questão. Podemos analisar diferentes resultados, tais como deslocamentos, o estado de tensão e a extensão, fator de segurança, energia, surgindo o painel de resultados onde podemos visualizar animações, verificar os valores máximos e mínimos, modificar a escala de cores, gerar relatórios e ainda mais um conjunto de funções que estão disponíveis. De um modo simples e rápido, poderá analisar os seus modelos mais complexos sem dispensar mais tempo. De notar que as diversas ligações soldadas que foram criadas são levadas em consideração no estudo realizado. Observando a variação do esquema de cores selecionado, podemos analisar o efeito das cargas consideradas nas soldaduras em questão. Podemos também analisar as forças de reação existentes, quer nos componentes do nosso modelo ou nas ligações criadas. SimSoldi tem também uma exclusiva funcionabilidade que permite gerar bookmarks, marcadores que permitem diretamente aceder ao caso de estudo desejado e aos resultados pretendidos. É a maneira mais conveniente e rápida de guardar e comparar diferentes casos de estudos, podendo associar legendas e exportar a galeria inteira de bookmarks como arquivos de imagens ou animações. Podemos gerar o número de bookmarks desejado e fazer distinção entre deslocamentos, tensões, entre outros fatores. Normalmente, pretendemos analisar ou simular diferentes cenários, por forma a compreendermos o comportamento do nosso modelo. Esta é sem dúvida uma das melhores partes. SimSolid permite também adicionar de uma forma rápida e simples um novo caso de estudo. Por exemplo, ao copiar o estudo anterior, podemos modificar as condições de fronteira aplicadas ou as cargas aplicadas e assim obter uma nova simulação de um modo extremamente rápido sem necessidade de simplificações geométricas ou criação de uma nova malha, algo que, nas tradicionais ferramentas de elementos finitos, poderá levar à disponibilidade de mais tempo, um fator muito importante e decisivo para a indústria. Vamos alterar a posição da carga aplicada, desta vez para as partes interiores. Analisamos o nosso segundo caso e, no menor tempo que o caso de estudo anterior, obtemos os resultados para o nosso caso de estudo, como poderemos comprovar. Chamo a atenção para o menor tempo de cálculo do segundo caso para o primeiro caso, dado que o SimSolid tem a capacidade incrível de utilizar, no seu algoritmo de cálculo, as equações calculadas no estudo anterior, fazendo com que os resultados do segundo caso se obtenham de uma forma mais rápida e com a mesma precisão. Comparativamente com ferramentas de elementos finitos, esta capacidade do SimSolid é bastante superior e muito mais rápida, permitindo reduzir tempos de cálculo e explorar diferentes condições de projeto para o nosso modelo. Podemos alternar entre o caso de estudo nº 1 e 2, clicando nos estudos realizados. Ou através dos bookmarks criados, para que, de uma forma extremamente rápida, possamos alterar entre ambos os casos de estudos, visualizando e comparando, por exemplo, deslocamentos, mantendo o nosso modelo na mesma posição, ou então o estado de tensão, para o nosso caso de estudo nº 1 e nº 2. Na eventualidade de desejarmos alterar a geometria do nosso modelo, porque não cumpre os requisitos, tais como a rigidez, ou simplesmente queremos analisar o novo design, com o auxílio de uma ferramenta CAD podemos alterar o nosso modelo e importar o novo conjunto para que possamos reavaliar e comparar com o anterior. Vamos importar a nova geometria com algumas variantes. Alter SimSolid irá automaticamente mapear todas as conexões existentes no nosso modelo anterior e reutilizar essas informações e recriar os estudos realizados. Toda a informação relativa às condições de fronteira aplicadas, bem como as cargas, também será reutilizada para os novos casos de estudo. Alter SimSolid irá reconhecer as sobreposições do modelo CAD automaticamente e, sem realizar qualquer simplificação geométrica, SimSolid analisa sem problemas o nosso modelo, graças ao seu algoritmo matemático. Se alguma ligação, condição de fronteira ou carga aplicada não foi transcrita do caso de estudo 1, numa superfície em particular, deve-se à alteração geométrica do nosso modelo. SimSolid não irá realizar para que o utilizador saiba que existiu uma alteração, podendo o mesmo atribuir a nova condição desejada. Podemos observar as conexões existentes nos parafusos e porcas, bem como nas soldaduras, através do estudo de caso 2, podemos analisar, de uma só vez, todos os casos de estudo para um novo conjunto, considerando as condições do problema definidas no caso de estudo nº 1. De uma forma muito eficiente, podemos simular as alterações que realizarmos ao nosso modelo. Se desejarmos efetuar múltiplas alterações, especialmente nas fases iniciais de projeto, podemos realizar diversas análises com SimSolid sem necessitar de efetuar simplificações geométricas ou recriar uma malha de elementos finitos. E ainda, podemos beneficiar da capacidade de reutilizar as informações dos estudos anteriores, sem termos de definir todas as conexões, cargas ou condições de fronteira novamente. Podemos também importar apenas um componente adicional ao nosso conjunto e analisarmos qual o efeito desse componente. Através dos bookmarks, podemos aceder aos nossos resultados para os deslocamentos, quer para o caso de estudo nº 1, quer também para o caso de estudo nº 2, onde podemos visualizar os nossos deslocamentos. Bookmarks funciona muito bem para visualizarmos os resultados de uma forma rápida e precisa em ambos os casos de estudo. Podemos também visualizar as tensões para o caso de estudo nº 1 e também as tensões para o caso de estudo nº 2. Note as diferenças nas geometrias que utilizamos. A facilidade de aprendizagem e de manuseamento, a rapidez dos cálculos e dos processos automatizados em conjunto com uma interface gráfica intuitiva e ainda os diferentes tipos de análises que poderá realizar, tornam sem dúvida alguma o SimSolid uma poderosa ferramenta de simulação estrutural que lhe permitirá poupar tempos de desenvolvimento de produtos e explorar novos e inovadores conceitos. Junte-se à revolução do calco estrutural. Projete mais rápido, explore mais e aumente a produtividade. Alter SimSolid é a solução para o calco estrutural que abrange diversas indústrias, quer seja para o setor automóvel, civil, aeronáutico, naval ou até mesmo para o desenvolvimento de peças e ferramentas. SimSolid tem a capacidade de dar resposta aos diversos setores. A solução de engenharia ideal para projetistas, engenheiros, designers e analistas de simulação. Diversos são os modelos que podem ser estudados e analisados com o SimSolid, quer seja o reboque de um trator, uma grua, a estrutura de um armazém, um reservatório contendo um líquido no seu interior, drones e muitos mais modelos, de uma forma simples e rápida, poderão ser simulados com o Alter SimSolid. Alter SimSolid é sem dúvida uma ferramenta de simulação com elevadas capacidades e que está a permitir a diversas empresas reduzir os tempos de desenvolvimento e de preparação dos seus modelos. SimSolid permite ainda explorar novos e inovadores conceitos para o seu projeto, sem a necessidade de dispensar mais tempo. Solicite a sua versão de avaliação junto da Altima, o parceiro oficial da Alter. Através do presente e-mail ou para info.altima.com, poderá solicitar a sua versão de avaliação e esclarecer qualquer dúvida. Comprove esta incrível ferramenta de simulação, que está a revolucionar o calco estrutural e optimiza os seus modelos. Na Altima, encontrará uma equipa multidisciplinar de técnicos especializados e certificados para o acompanhar e apoiar nos desafios dos seus projetos. Siga-nos através do LinkedIn e do nosso canal do YouTube e esteja sempre conectado às mais recentes novidades. Com a Altima, encontrará uma equipa especializada nas soluções Alter, disponível para o auxiliar a qualquer momento. Obrigado pelo tempo disponibilizado e um obrigado também aos nossos parceiros. Fique connosco e não perca os próximos webinars que temos para si. Até breve! Se inscreva no canal! Obrigado.